Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos lá, família! Barulho para as rimas do Kunt! Barulho para as rimas do Duhap! 1 a 0 Kunt, certo? Duhap recomeça! Vai aqui, vai! Cê entendeu, moleque, que aqui nós é pique capeta E os tiros da zima é pique de escopeta Cê vai pro inferno? Não! Cê vai pro céu! Vou mostrar que cê não representa o seu papel No seu papel do rap, moleque, não manda bem No meu papel do rap, eu represento e vou além Falou de pomba branca? Moleque, seu som não é aceito É pomba branca, rapaz, eu carrego no peito, entendeu? Moleque, é assim que a gente chega Você é muito fraco, então pare e assemelha Do rap e Kunt não tem na diferença Os dois são MX, só que o do rap tem essência Uou! Vai que vai! Vai pra ele, voa! Go! 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 Vai, vai, vai Eu não uso pedra, meu mano eu faço improvisação Você tá ligado que eu junto a pedra, areia em formação E no rap nacional, otário, eu faço a construção Moro? Já era aqui, mas já vem à tona aqui, mas cê não soluciona Essa estrutura desmorona, meu mano Seu rap aqui não pira Não é pomba branca da paz Você tem cara de pomba gira Já era, rapaz, cê não elabora Em pomba gira e vai logo embora Falou meu mano, olha só você é um pivete Não é pedra, é giz no chão, eu escrevo meu rap Coisa que cê não faz, já era rapaz Você tá ligado, mano, que cê não é eficaz Aí sua mentalidade é burra Essa é a nossa quarta batalha e já é sua quinta surra Vamos lá, família Barulho pras rimas do rap Barulho pras rimas do crente